Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem a mocidade independente de Padre Miguel. Oh, que arro, oh, que arro, oh, que arro. Um caralão anunciou, laranheiro, um canto verde, a landa. Odé, 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 os cantamores no agueré. Odé, 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 os cantamores no agueré. Me preparei pra vencer a demanda de ofacabanda e da mata. Pedi atenção ao pai Oxalá, depois de mergulhar nas águas de Manjá. De quem não veio no espírito preto, na alma dos cremosos, escravizados. Vem, vem, trazer o seu astil de Jesus, na verdade, olha a libera cruz. Ei, jurema, ei, jurema, é doce água que me fez apaixonar. Ei, jurema, na cachoeira de Oxum a se ganhar. Ei, jurema, é doce água que me fez apaixonar. Ei, jurema, é da cachoeira de Oxum a se ganhar. Essa nação é gangaço, super sangue, traz a gravura do estupinambás. Ô, que arô, ô, que arô. Minha flecha é serbeira, sou guerreiro caçador. O terreno tinha xícara de Deus do amor, a mar de natal, esquece a meu cantuar. A raiz é verdadeira, não é natal na mineira, há um fundo de quimba. Mas no pé pedido, eu sou a chasse, sou o surdo de biquimba. A cuica adquirindo, eu achando as oliveiras. E o meu destino, verde e branco lindo fel, guardiando o nosso plano. Não tem paz e ninguém quer, eu não tenho que reforçar. A imunidade, energia dos homens, da nossa cidade. Caixa de guerra na cadência de André, sobre a regência do herdeiro de Coré. Eu não tenho que reforçar, a comunidade. Energia dos homens, da nossa cidade. Caixa de guerra na cadência de André, sobre a regência do herdeiro de Coré. Faz tudo um lugar no lugar, no senhor. Vamos embora da cidade. Vamos embora da cidade. Ode, oude, 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 oufaltadores do atelé. Ode, oude, oude, oufaltadores do atelé. Eu me preparei pra mim ser demandeiro. Presidente, cargo franco da lata. Estamos juntos Vai dançar Depois de lembrar Nas águas de manzar E quem tem o amor O Espírito Santo A alma dos céus Estranhados a luz Vem e prazer O sol é seu de Jesus Na verdade a neve É o problema É o problema É o problema É o problema E quem tem o amor É o problema Na cachoeira Minha churra se banca E quem tem o amor Minha churra E quem tem o amor E quem tem o amor É o problema Na cachoeira Minha churra se banca É a nação É a nação É a nação É a nação Traz a bravura Do churra e não mais O que é arô O que é arô E as leis já é perdeira São guerreiro caçador O guerreiro dia chega No meu sopéu A parte da dama É o problema A raiz é a verdadeira Não tem nada Mas libera Lá E o que eu não vi Casando na comunidade Cantando no barco A vida que mexe A churra se o joveira E o que eu deixei No meu sopéu Com a janela De fazer ninguém Não tem nada Meu sopéu Encerra a comunidade Energia dos homens Na mocidade Está em sujeito Na cabeça de andré Sob a regência Do efeito board Meu bazuque Meu bazuque Encerra a comunidade Energia dos homens Na mocidade Deixa de me agarrar Na cabeça de andré Sobre a legência do evento de correm Um caromão, um caromão no céu Minha direção de carnaval Alô Marino Ode, 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 ode 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 Bateria! Não existe mais quem? Alô Mestre Dudu! Alô Rapaziada! Já tem a bateria da música que me tem bem Não existe mais quem?